Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à nossa dica de número 5 do Vai Cair no Enem. Está aqui, geometria espacial, área lateral do cone. Determine a área lateral de um cone de 4 de altura e 5 de geratriz. Pessoal, a geratriz é esse segmento lateral do cone. Só que olhando aqui, o aluno tem que ter essa sensibilidade, essa visãozinha além do alcance, que isso aqui é um triângulo pitagórico. O famoso 3, 4 e 5. Então você não precisa aplicar pitágoras. Então se a hipotenusa é 5 e a altura é 4, o raio só pode ser quanto? 3. Aí vamos à aplicação direta da fórmula. A área lateral é πrg. Substituindo, vai ficar π vezes 3, que é o raio, vezes 5, que é a giratriz. Multiplicando, 3 vezes 5, 15. 15π cm². Valeu, galera! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!